O que é a pista mais linda? O que é a pista mais linda? O que é a pista mais linda? O que é a pista mais? Muito verde, muita natureza, esse contato parece, mas é só isso que precisamos para um tempo de curto. Sempre bom agradecer pelo dia. Fiz contato com a natureza, acordar de manhã, essa paz, esse contato, não tem barulho de trânsito. Quando chove, o cheiro de terra molhada. Tudo bem aqui, o que a gente tenta no periódico, o que a gente tenta no periódico. Muito verde, é a primeira vez que estou vindo aqui. Isso aí, vou desesperar no final. Que dia acabou pra um processo de riqueza comigo. Que dia acabou pra um processo de riqueza comigo? Vem no carro, olha, espera a ele vir aqui, ai Isso é um olhinho bem simpático, ainda deu boa mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bem a gente, vamos entrar aqui Chegando no destino final Acho que a gente só passa um carro e a outra ir lá pra cá não passa Espero que o GPS esteja me levando pra um lugar certo Oh yeah, this is so beautiful Olha a entrada dessa casa, meu povo Que maçã Tchau Tchau Ok, hora de entrar E a casa mais linda É a lice Caralho, que isso Beleza Só entra, você aperta no botãozinho, deve ter liberado pra entrar, deve ter câmaras Você tá no meio do nada, você não tem contato com a natureza, você não escuta barulho de carros, freeway, nada Olha isso, que coisa linda Que coisa linda Gente, o carro manual aqui, eu não sei se entra não, sobe não, tô vindo porque é um carro automático Que coisa linda é um carro azul, que coisa linda Meu Deus do céu, é um barranco Mãe, vamos lá Olha a terra Mãe 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 Diga aí, coloque aí nos comentários o que você achar dessa aventura aqui, dessa belíssima casa. Ok, como saia? Como eu vou sair dessa casa? 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 Como eu vou sair dessa casa?